A pele branca O seu fingir dormindo é lindo Você está me convidando Menina quer brincar de amar Você está me convidando Menina quer brincar de amar No escuro do quarto, bela na noite Mais onda mais do luar Seus olhos negros, bandeira no ar Quer me hipnotizar E eu fico sorrindo e vendo Você está me convidando Menina quer brincar de amar Você está me convidando Menina quer brincar de amar Você está me convidando 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto